O que é receber essa homenagem do Poder Legislativo de Campina Grande? É uma alegria incontida. Eu, um campinense empedernido, um apaixonado por Campina Grande, ter a oportunidade de receber, pelo trabalho desses anos que a gente tem dedicado à medicina e à categoria médica de Campina Grande, receber o reconhecimento de parte dos nossos edis, dos nossos parlamentares mirins, enche o meu coração de alegria, de muito orgulho, de muita honra e redobra a responsabilidade de continuar procurando prestar um bom serviço, um bom trabalho à população de Campina Grande, à categoria médica e às pessoas que de nós precisarem. Então, é uma alegria realmente muito grande, é um momento ímpar na minha história, na minha vida, que eu vou levar com muita alegria para sempre. E a representatividade do CRM, do Conselho Regional de Medicina, na sessão é muito emblemática, né? Muito emblemática. O CRM tem sido uma paixão dos últimos anos, nós temos uma casa e uma causa a qual nós temos nos dedicado e eu tenho aqui a alegria de ter uma grande delegação vindo de João Pessoa para estigar esse momento tão importante para a minha vida. Realmente, isso demonstra o carinho dos colegas, dos amigos, dos queridos conselheiros, dos queridos colaboradores do CRM que estão aqui e a gente, como eu disse, redobra a responsabilidade com o compromisso de trabalhar de maneira cada vez mais séria, com cada vez mais afinco por essa causa. Para quem nos assiste, já após a sessão ordinária, um resumo do que foi o seu discurso de agradecimento. Eu falei, eu dividi o meu discurso em três momentos. Eu falo da minha infância e do tempo que vivi no bairro da Liberdade, porque ainda reclamo publicamente aqui o meu amor. Se eu amo Campina, a Liberdade está aqui no meu coração e nele seguirá para sempre. Como eu disse no meu discurso, eu saí da Liberdade, mas a Liberdade não saiu de mim e não sairá. Falei um pouco da minha formação, das escolas por onde passei, dos professores que tive e, finalmente, falei dos meus amigos, da minha família e um pouco também sobre algumas figuras históricas de Campina Grande, ainda que ampaçã, porque não queria ficar muito cansativo, mas, sobretudo, o resumo do nosso discurso foi nesse sentido.